Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre BRB a evolução dos cartões BRB eu comecei com esse daqui já estou com esse daqui é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje quem diria que um cartão internacional Classic Visa se transformasse em um dos maiores cartões do Brasil o maior cartão do Brasil, Ducks de Metal vindo dessa instituição financeira chamada BRB pois é, a minha trajetória no BRB se resume aqui Visa Classic Internacional Mastercard Gold Mastercard Platinum Visa Platinum Visa Infinity Millennium Capital Mastercard Black Millennium Capital Visa Infinity Ducks de Metal pois é, 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 cartões do BRB mas como assim Leandro? eu vou explicar quando eu abri minha primeira conta no BRB fui aprovado com um cartão de crédito no caso esse daqui com 900 reais de limite então esse meu cartão aqui é meu xodó ele é o primeiro cartão do BRB que eu fui aprovado em seguida eu pedi uma segunda bandeira e fui atendido e me deram esse cartão Mastercard Gold que nunca eu havia recebido ele chegou na agência e ali ficou com limite de 1.200 reais então eu tinha 900 reais de limite nesse cartão e 1.200 nesse cartão depois que eu atualizei a minha renda no mês de abril daquele ano então eu fui aprovado no cartão Platinum e no cartão Platinum foi enviado com limite de 15.900 a partir de 15.900 eu consegui fazer o upgrade para os dois cartões pela bandeira Visa e Mastercard ou seja, eu acabei recebendo então o Visa Infinity Millennium Capital e o Mastercard Black Millennium Capital quando foi no mês de março o lançamento oficial do Dux em julho eu fui contemplado ao Dux que é o cartão mais forte do Brasil hoje 5 pontos por dólar gasto acesso ilimitado o titular e adicionais na sala Zips do programa Lounge Key e Priority Pass além de outros benefícios que o cartão tem e aí eu cheguei então no cartão supremo do banco que é um cartão como se fosse um private e aí eu fiquei então com qual cartão eu fiquei com os dois cartões o Mastercard Black Millennium e o Visa Infinity Dux de metal e esses cartões aqui foram cancelados então o Internacional, o Gold, o Platinum e o Infinity eles foram cancelados e a partir da versão Black e Infinity essa dupla ficaram então sendo os meus cartões principais do BRB hoje e por que eu estou falando isso para vocês? porque muitos de vocês querem chegar direto ao topo sem antes passar por algumas fases e é muito importante vocês terem paciência que a paciência ela é amiga onde se você tiver paciência você chega no topo então eu comecei com este cartão com 900 reais de limite e aqui eu poderia desistir desse banco que aprovar um cliente com um cartão que já tem outros cartões melhores a um cartão com 900 reais de limite eu tenho certeza que muitos de vocês que estavam assistindo já teria encerrado a conta depois de aprovar um outro cartão com 1.200 reais de limite 1.200 reais de limite vocês também cancelariam porque é uma versão Gold para quem já tem cartões Black essas duas versões não atende e depois dois cartões pláticos aí começou a melhorar a situação que vieram depois os Black e o Infinity então meu conselho para vocês que estão se relacionando com a instituição financeira se chegar para você uma proposta chegar para você uma proposta com um cartão como esse não desista apenas trabalhe mostre para o banco que você é um cliente que está ali em busca de coisas melhores e que você vai trabalhar a conta para que isso aconteça e não desista porque vocês vão enfrentar aí dependendo da cidade a agência de vocês alguns gerentes que não são tão amados agradável são um pouco mais rude e aí vocês vão acabar cansando e desistindo não meu conselho para vocês é se receber essas versões trabalhem essas versões depois se for possível aumenta o limite nessas versões pula para cá ou daqui vem direto para cá cada um vai trabalhar a sua forma de chegar ali ao topo então eu conheço os membros do canal hoje que já chegaram direto no Visa Infinity pegou o Visa Infinity e agora já está com o Dux eu conheço membros que chegou nesse cartão aqui daqui já pulou para o Plat do Plat e do Plat para o Dux eu conheço membros que foram aprovados no Plat do Plat veio para o Infinity do Infinity veio para o Plat do Infinity do Infinity eu conheço pessoas que abriu conta direto no Dux certo? eu conheço pessoas que foram aprovadas direto no Master of the Black cada caso um caso você vai se deparar com situações onde você vai poder sair daqui e vir direto para cá sair daqui galgar como eu galguei e fazer como a galera vem fazendo abriu a conta vem um Black de cara vem um Plat de cara vem um Internacional vem um Gold mas é possível você mudar para o Infinity Metal Dux e aqui no canal nós temos vários vídeos mostrando toda a trajetória todas as funções e operações do BRB então caso você queira abrir uma conta no BRB e se acontecer isso de vir um Cartão Internacional se vira um Cartão Gold um Cartão Platinum a sugestão é não desistir é trabalhar a conta movimentar a conta mostrar para o banco que você é um cliente fiel que você está ali para poder somar com eles ser um cliente parceiro ajudar a instituição financeira e também me ajudar e aí sim você vai chegar nesse Cartão Supremo que é o Dux de Metal certo? e aí está a coleção que eu tive com o BRB então aqui mostra claramente para vocês e para mim a minha trajetória se eu não tivesse feito isso lá atrás ter feito a abertura da conta pego esse cartão aceitado ele depois esse depois esses dois depois esses dois e mostrado quem sou eu de verdade talvez eu não teria esse cartão hoje e depois que eu consegui esse cartão outros conseguiram também atingiram aí o pico do sucesso com os cartões BRB tá certo? espero que vocês tenham gostado desse vídeo dessa matéria desse tema aqui no nosso canal Cartões de Crédito de Alta Renda vamos para os abraços então? Marco Eric Marco um grande abraço Renato Frederic um grande abraço Beverson Santos um grande abraço Banner de Oliveira um grande abraço para você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo Fikmideriz Música Música